O Colégio Santos Anjos de Porto União encerrou na terça-feira, dia 14 de julho, o primeiro semestre de aulas. Neste ano diferente devido à pandemia, seguindo as orientações para o controle do coronavírus, a escola que desde o dia 19 de março aplicou suas aulas através das plataformas digitais, as chamadas aulas online, que foram consideradas um sucesso. Com isso, a direção planejou um evento especial para agradecer aos alunos e finalizar com chave de ouro o semestre. Todos os dias tivemos aula e agora nós estamos encerrando o primeiro ciclo, o primeiro semestre, com um momento muito especial, dando um agrado para as crianças, tomando distanciamento, porque é importante iniciarmos o recesso, as férias, com um momento lúdico. Agradecendo as professoras pela total dedicação, por elas terem se reinventadas todo dia, e também as crianças, porque trabalharam muito, estudaram, levaram com seriedade, com responsabilidade, e então a gente está encerrando o primeiro semestre com esse momento. Para a escola, este ano mostrou uma inovação tecnológica e uma forma especial de ensinar. Há quatro meses, ressignificamos e reinventamos a forma de ensinar e de aprender. Deixamos a sala de aula e partimos para as telas dos computadores nesse novo desafio. Hoje, com muita alegria, encerramos o nosso primeiro semestre e preparamos um momento muito especial para os nossos alunos, um momento de reencontro, de muita diversão entre professores e alunos, mantendo o distanciamento, as medidas de higiene necessárias, para levar um pouco de alegria, um pouco de diversão neste momento. Então, hoje concluímos essa etapa, que possamos voltar revigorados, com muita energia para vivermos novas histórias. Esse evento a gente fez como uma forma de diminuir um pouquinho a distância e aquecer os nossos corações. Porque estamos passando por esse momento difícil de distanciamento e, para nós, esse momento de felicidade é muito importante, tanto para as professoras, quanto para os alunos e suas famílias. Fechando o primeiro semestre e a expectativa para o segundo agora? Bom, nós estamos na expectativa de que tudo se normalize, mas a gente sabe que isso não é possível tão rápido. Então, nós vamos continuar com as nossas aulas, com toda a qualidade, e trazendo também essa alegria para as crianças. As aulas online deram muito certo. E você, no teu ponto de vista como professora, como foi essa aceitação no primeiro semestre? Foi muito positivo. Os pais foram grandes parceiros, principalmente aqui na educação infantil, porque nós demos as aulas desde o berçário até o pré, de crianças de quatro meses até cinco anos tiveram as aulas online. As professoras se reinventaram realmente, procurando fazer da melhor forma possível para que houvesse realmente um aprendizado. A gente deseja a todos um ótimo recesso, ótimas férias, que eles se cuidem e que Deus continue nos abençoando por esse trabalho bonito, porque nós acreditamos na educação, que a educação transforma o ser humano. E o ser humano é capaz de transformar o mundo. E a gente espera que ao retornar, nós possamos retornar melhores do que nós fomos. Que essa pandemia também nos traz muita reflexão sobre a vida, sobre a solidariedade, sobre a partilha, sobre os valores evangélicos e humanos, e que a gente possa crescer sempre mais na humanização, no cuidado com a vida. Muito obrigada! Você sabe o que o Colégio Santos Anjos fez nos últimos três meses? Reinventou! Levou a sala de aula para dentro de casa através de aulas online e ao vivo, com atividades todos os dias cumprindo o calendário escolar. Além disso, o Colégio está preocupado com a nossa segurança e bem-estar, fornecendo treinamento das ferramentas com suporte técnico e pedagógico, além de fazer a pesquisa de satisfação e reuniões online com os pais. Tudo isso para continuar com a missão de educar para a vida. Aqui, os anjos voam ao alto!